As bruxas dançam de roda Entre o disco dos morcegos dançam de roda raspando as unhas Pobre de tojo na noite morta do povo como num tambor de rojo Carabelas, carabelas, mortas sob as estrelas como candalhas são luz E os padres da inquisição acendo dos vossos pastos os braços da nossa cruz Carabelas 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 Oh castelos, moiros, armas e tesouros que vos escondeu Oh laranjas de ouro que ventos de aboiro vos apodreceu Ah soros ganidos à luz das cavernas onde as bruxas moram Onde as bruxas dançam quando os monstros amam e as pedras choram Carabelas, carabelas, mortas sob as estrelas como candalhas são luz E os padres da inquisição acendo dos vossos pastos os braços da nossa cruz Carabelas Carabelas Carabelas, carabelas, mortas sob as estrelas como candalhas são luz E os padres da inquisição acendo dos vossos pastos os braços da nossa cruz Carabelas 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 Tchau, tchau.